Ah não, pode parar já com essa musiquinha. Pode parar com essa cara de espanto. Pode parar com esses gritinhos. Porque chegaram os novos super, super poderes. É hora de testá-los na Super Maratona. Hoje, a partir das 9 da manhã, no Disney XT. Spenser, um menino comum. Tem um amigo extraordinário. Billy Joe Cobra, um fantasma. Está disposto a ajudar. Eu sou uma questão de melhorar esse seu jentão cabelo baixo. Do jeito que só um fantasma sabe fazer. É o alarme do meu carro. Cara, esse fantasma é meu. De segunda a sexta, às 8 da manhã, no Disney XT. Para a culpa, a vida é um pesadelo. Ele não se dá bem com a vizinha. Cadrão de brinquedo. De sequestrador de anão. Os amigos vivem tirando sarro dele. Metade garoto e metade biscoito. E nem falar da sua irmã caçula. Não é o gatinho mais fofinho do mundo. Menos mal que ele tem um gatinho adorável. Kid vs Cassie. Segunda a sexta, às 10 da manhã, no Disney XT. Hum, hum, como vão, queridos? Ah, esse é o show das armas. Esmagar é fundamental. O Hulk é Hulk. E ninguém amassa melhor que eles. Eu vou mostrar pra você o que é que tá dentro. Aí sim. O que que é isso? Esmagar da forma. Vinte e cinco burritos e continuo contado. Hulk desligado. Hulk e os agentes de Smash. Amanhã, às nove e meia da manhã, no Marvel Universe. No Disney XT. Yeah. E aí E aí E aí E aí E aí Paris, cidade dos restaurantes mais espetaculares e dos chefes mais prestigiosos. Não olha pra mim assim. Você não é o único que tá numa rascada. Eles querem que eu cozinhe outra vez. Você sabe cozinhar. Vamos bolar um esquema pra eu fazer o que você quer. De um jeito que não pareça que eu tô sendo controlado por um rato mini-chefe. Qual é a sua brincadeirinha? Eu tenho raiva. Você tem raiva? Não leve tudo ao pé da letra. Ratatouille, este domingo, às 10 da manhã, no Disney X. Agora entrem em campo e mostrem a mágica dos Super Strikers. O Jimmy, um sentimento. Super Strikers! Poder ser o melhor no mundo. Chegou a hora. Um, dois, três. Super Strikers! Super Strikers! Nova série, hoje, às 7 da noite. Strikers! Eu tô com fome. Eu quero pipoca. Se precisa de energia, é energia que você quer. Lutar. Dá uma fome. Agora vamos lutar. Uma melancia. E quando o Hulk come demais. Eu não tô me sentindo nada a ver. Não! A luta entre nossos heróis e a gangue do mal tem novos episódios. Com o Edmodinha dos Vingadores chegou. Os Vingadores Unidos. Sábados, às 8 e meia da manhã, no Marvel Universe. No Disney X Day. O Steve tá pensando em mudar o visual. Talvez umas tranças. Wander! 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 Galáxia Wander. Por que não? Todas as sextas, às 7 e meia da noite, no Disney X Day. O Disney X Day apresenta uma família muito especial. Hulk, esco! Isso mesmo. É uma família extrema. Hora do bolo! Ah, meninas! Hulk! Nós não somos monstros. Somos uma família. Hulk Vermelho. Nunca mande um Hulk verde fazer o trabalho de um vermelho. Mulher Hulk. Que tipo de idiota constrói uma nave com um banheiro só? Scar. Esmagar e esmagar. E bombar. Ah, o Hulk é pior que a minha mãe. Rick! Rick! Relaxa aí, Verdão. Eu tava zoando você, Verdão. Cada família é um mundo. Isso é muito mais divertido do que nos filmes. E no mundo deles. Scar ataca. Esmagar. Choque neles. É. Agora sim. Fundamental. Eles não têm limites. Aí sim! E tudo pode acontecer. Somos um. Com o que os agentes de Smash. Sábados e domingos, às 9 e meia da manhã. No Marvel Universe. No Disney Axe. Galáxia Wonder. Só no Disney Axe. Tá.